Cara, poucos jogos eu comemorei tanto checkpoint que nem nesse. E aí, pessoal, tudo bem? Você tá no canal dos Tonons, eu sou o Heitor. Eu sou a Karina. E bem-vindo à nossa série de Alan Wake Remastered no PlayStation 5. A gente tem que desligar a energia aqui, pegar mais umas munições aqui, ó, flare. E a gente tem que encontrar o sequestrador. É, da Alice. E ele furou já com a gente no último encontro. Exatamente, agora a gente consegue passar ele por cima. Só que algo me disse que o carro não vai estar funcionando nessa rua. Eu acredito que não. A luz já pode funcionar. E aí, olha lá. O carro é na sala ainda, meu. Galera, vocês perderam algum dos episódios anteriores. O link deles tá na descrição. E se vocês estão curtindo a nossa série, não esquece de deixar o like pra gente. Que ajuda demais o nosso canal. Quantos? Morreu. Putz, mas veio muita gente. Eu tenho duas granadas, eu acho. Tem só. Você tem um modo de atordoamento, não é? Isso, é. Tá, eu vou tentar correr o máximo que eu der. A hora que chegaria eu dou uma stun e... Vamos ver. Vai, você fora ali por trás. Vai tirando uns negócios vermelho. Ali, ó. Já tem um na sua frente. Nossa. Ufa. Ufa. O que é com a gente? Como? Não, não vou... Vão ficar explodidos? Sem bala Sem munição Sem munição, que ótimo Tá, lançamos 12 Nada, 7 flares e 1 clare pistola Tá bom Só flares e pistola Uma muniçãozinha já É, já estamos ruim Mas já está melhor do que nada, né? Checou antes Alguma coisa vai pular na nossa cara agora Tá, aqui tem bastante negócio Aí aonde já estava, não é? Não O que é isso? Mãe, tem um monte de coisa vermelha Eu sei, eu estava mirando todas elas, eu não acertei Foi exatamente nelas que eu mirei, eu não mirei mais nada Ah, já vai com calma então, já fica bem mirando nela Porque faça uma 100 de dólares Mas vai estar em dois Dois que eu não posso fazer Não confie em ninguém no escuro Não estou confiando desde o primeiro episódio Tem um recurso, não é? Não, é só o... Só aquelas engrenagens que matam a gente Ah, tinha mais um aqui não Não, o que? Ah, um barrinho americano 17 Não confie em ninguém 17 eu guardei a flare pistol e nós temos uma flare normal Nossa, eu não gostei dessa poltrona sinistra aí não Não faz nem sentido ter uma poltrona Ih, friga Manuscritos Ah, a gente ficou de lenda É, tem mais um aqui, ó Toma a Zane apaixonado pela... Pela... É? É Não é a que a gente conhece Não é a que a gente conhece É, eu não conheci essa versão É, eu não sei o que a gente conhece É, eu não sei o que a gente conhece É, eu não sei o que a gente conhece É, eu não sei o que a gente conhece Será que ele tá meio que se contaminando? Será que ele tá meio que se contaminando? Pra lá não tinha nenhum recurso? Pô, se... Ah não, aí você volta pro andar debaixo Pô, se a presença tiver tocando ele, ela poderia parar de atacar a gente, né? Né? Ai, ai Ai, ai Tá, até não tem nada Tem que tentar atacar a gente agora Árvore Meu Deus Que isso, velho Árvore 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 Ai, 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 ai Que coisa Abre o portal Nossa Senhora O que que tá acontecendo? O de sempre É, é, ou seja, tem coisa aqui que, né Que não é da equipe Pra cá tem coisa Também não tem as marquinhas amarelas Depois do secreto de item Pra lá mesmo então Parece que sim né Vixe Não tem as marquinhas amarelas Não tem as marquinhas amarelas Muito bom Oh quanta gente Uma página Vai para a luz Alan Wake Pela milésima vez É impossível você falar para a luz E não ser Check out Uuuu Conseguimos fazer um trecho sem Devemos um trecho sem gastar Muitas revólveras Estão carregados de novo Relativamente Eu não tinha um plano real Eu ia dar ao diabo Todas as páginas que eu tive para a Alice Se isso não fosse suficiente Eu ia segurar ele no ponto de arma E fazia ele falar Escopeta pump action Opa Agora é a escopeta melhorada A gente vai falhar né Óbvio Óbvio Nossa quantos Eles estavam tudo em fila Eles estavam tudo em fila Eu não sei se caminharam para cá ou para lá Mas eu vou ter É Deve ser por aí Porque tem um monte de nervos Tava bem na luz Ah velho Mas bom Se a gente voltar para cá Eu vou para o outro lado primeiro Vem qual é que é É porque eu acho que ela leu o caminho Vai aparecer o centro Eu não tinha um plano real Eu ia dar ao diabo Todas as páginas que eu tive para a Alice Se isso não fosse suficiente Eu ia segurar ele no ponto de arma E fazer ele falar Ah tipo Acho que os dois estão no mesmo lado Acho Estão no mesmo lado Só com um parma Tá com a frente da luz É Mist Eu acho que não tinha gasto isso Bom, beleza Gastei, gastei Cara, pensa num negócio que derruba a árvore Faz um checkpoint Nossa Ah, é dos caras que pularam Estou falando que eu só tomo de um lado Não sei uma volta É de pertinho que é que a gente vai lá na frente, né? Só estou apertando Estava recarregando uma e atirando Muito bom Nossa Se eu munflere uma pistola de flare se apertar muito Checkpoint Poucos jogos eu comemorei tanto checkpoint que nem nesse Né? Tá, o caminho é para cá Você tem coisa para cá, né? Jogo, você parou de me dar bônus para explorar Faz isso não Vai ser porque a gente não acha uma das caixinhas mesmo Hã? Coisa que fica voando Não Nossa Não, mas não Atirar ajuda assim Atirar é bem importante Não entra ali também Outra página A gente tem duas páginas para ler Tá, você precisa achar um checkpoint É, na próxima luz a gente vai ler elas Ih, olha o desmoronamento Vamos ler aqui, vai Ixi Oi A gente vai ser preso então Vai ser preso então É o Raymond Chandler É o Raymond Chandler Ai Eee Para quem não lembra Eu expliquei em um dos primeiros episódios, né? É muito comum, sobretudo Escritores estrangeiros de suspense e thriller Fazerem vários livros, né? Escreverem várias obras Com aventuras de um mesmo detetive De um mesmo protagonista O Alex Casey é o protagonista dos livros do Alan Wake É A gente viu lá na casa A gente tá na casa dele Vários livros Isso, ou na casa da Rose também Não, tô falando lá na casa dele A gente parou e viu lá Que tava de preso tudo Filho Filho Atravessem a cidade e o fantasma Ah Que bom Objetivo bom Que legal Não tem nada Não tem nada Lógico que tudo vai atacar a gente É, eu ia falar que chegou no tempo do vídeo Mas, pelo jeito É galera, esse vídeo vai ficar mais longo Não tem nada Não tem nada Porque... tá tenso Ah Vai ficar atrás do celular Isso Cuidado que vai me engolar Ah, só pegou um Bom, tá Eu não queria ter gastado a pistola de flare E queria, caso fosse pra gastar Que tivesse resolvido Mas, enfim Vocês viram o que aconteceu Ai ai Eu não quero olhar pra trás Checkpoint de novo Pessoal Agora deu o tempo do vídeo Respira Respira A gente vai continuar atravessando a cidade fantasma aqui Da mineração de Bright Falls A partir do próximo episódio Exatamente desse lugar aqui Exato Se você tá gostando deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Pra acompanhar a nossa saga Com o Alan Wake Eu tô me divertindo demais Assim É um jogo que eu tinha jogado faz mais de 10 anos Então, pô Eu realmente não lembrava A Karina é a primeira vez É a primeira vez que eu tô jogando E vamos seguir A gente se vê na próxima Valeu Falou Tchau 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 Tchau